Limpar 300 mil delineador! Eita, que o olho vai ficar vermelho hoje, hein, gente? Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer o delineado perfeito. Hoje você vai sair daqui aprendendo a fazer delineado. Amém! Nesse vídeo eu vou contar pra vocês 7 erros na hora de fazer o delineador e como corrigir esses erros, como fazer da forma certa. Gente, vamos contar, né? Qual que é a treva da maquiagem? É o delineador, minha filha. É o delineador, aquele que, tipo, chega a dar um... na hora de fazer isso. Então é isso, amores. Bora lá conferir como é que faz esse delineador perfeito no vídeo de hoje. E o erro número 1 é quando a gente não prepara a pálpebra. Você pensa, ah, vou vir direto aqui com o delineador que vai dar tudo certo e acabou. Só que o que é que acontece? No decorrer do dia, principalmente quem tem pele oleosa, conforme você vai piscando e tudo mais, vai formar aquela coisinha preta aqui em cima, ele vai transferir. Não, deixa eu fazer aqui direto, aí pega, pã, pã, passa o delineador e já sai assim. Sem preparação nenhuma na pálpebra. Aí no decorrer do dia você vai piscando, aonde pega aqui o delineador, tá vendo só? Ele vai formando uma marquinha aqui. Lógico que não vai ser tão visível assim. Mas ele fica aquele pretinho carimbado na pálpebra. Então como que você vai preparar a sua pálpebra? É só pegar um corretivinho que você tiver aí na sua casa, aplica em toda a sua pálpebra, mesmo que não vá usar sombra nenhuma. Isso aqui é pra durabilidade e pra não deixar ele ficar carimbando na pálpebra no decorrer do dia. Aí a gente vem com um pózinho. Pode ser o pó facial, o pó que você tiver aí na sua casa. Aí você vem selando. É essa parte aqui que vai fazer não suar, tá bom? Não suar a pálpebra. Pode ser qualquer pó que você tiver. Quanto mais fininho, melhor. Não vai marcar tanto as linhas de expressões, tá bom? Pode vir com a esponjinha, pode vir com... Com o quê? Com o pincel. Pode ser pincel ou esponja, vem aqui e sela toda essa pálpebra. Tira a umidade da pálpebra e vai ajudar a segurar durante o dia. Então você pode vir com o delineador agora, que não vai ter problema de transferir aqui pra cima o delineador. O erro de número 2 é quando a gente usa um delineador que não é adequado pra gente. Por exemplo, eu acho super mais fácil aplicar o delineador em gel. Tem pessoas que acham mais fácil aplicar o delineador líquido. E tem outras pessoas que acham mais fácil aplicar o delineador em caneta. Então é preciso você treinar, pega uma lojinha aí que você vai comprar seu delineador, treina ele na hora, vê qual que foi mais fácil pra você e pega. Eu acho super difícil o delineador líquido pra quem tá iniciando, porque ele corre mais chances de errar, de ficar tremidinho assim. O que eu acho mais fácil é o delineador em gel. Então pra você não errar passando o delineador que você não consegue, ficar lá duas horas tremendo e ainda sair cagada achando que o problema é com você, não. Compra lá o delineador que você acha mais fácil, tá bom? Errinho de número 3 é quando a gente usa o pincel que não é adequado. Quando a gente usa um pincel muito grande, com as cerdas muito espaçadas ou muito fofinho, não acaba que o delineador ele fica grosso demais, ele não fica com um aspecto tão bonito como seria com um pincel mais fininho. Aqui eu tenho pincéis de sobrancelha, que muitas vezes o pessoal compra achando que é pra delineador. Agora eu vou mostrar pra vocês a diferença de um pincel chanfrado de delineador. Olha a diferença do tamanho. Pra um pincel de delineado e olha só a espessura, bem mais fino. Quanto mais fininho assim, achatadinho for o pincel, melhor. O aspecto vai ficar bem mais bonito, você vai conseguir controlar mais o traço e não vai ficar tão grosseiro. Comparando esses dois, esse aqui é o de sobrancelha, bem grande. E esse aqui é o de delineador, que é bem pequenininho. Olha a diferença dos dois. Esse aqui você vai ter muito mais precisão no traço, vai conseguir desenhar muito melhor o delineador do que com esse aqui, que é enorme. Vou vir primeiro com um pincel maior e mais grosso. Quando você... Já começou a bosta. Fica muito grosso na hora que a gente aplica aqui e pra fazer esse tracinho, quem não tem prática, a ponta dele fica muito grossa. É bem difícil você pegar um pincel que é grande assim e fazer um delineado mais fino. A ponta dele sempre vai ficar mais grossinha e mais difícil de trabalhar. Agora vamos fazer com um pincelzinho que é adequado, que é o fininho. Olha só, como a gente consegue uma precisão no traço na hora de fazer o delineador, principalmente se você quer um delineado mais fininho. Olha a precisão que dá quando o pincel é pequenininho e fininho. Maravilhoso. Esse aqui é o chanfradinho. Mas você também vai conseguir fazer o tracinho mais fino com esses fininhos assim também, tá bom? Ele dá uma precisão muito grande. Você vai conseguir fazer o delineador mais fino do mundo com ele. E também tem esses fininhos. Esse aqui, o tanto que ele é grossão, você não vai conseguir fazer um tracinho bom com ele. Diferente desse aqui que é próprio pra delineador, olha só o tanto que ele é fininho. E esse aqui também. Esse aqui é maravilhoso pra fazer a pontinha porque ele é muito fino. Esses aqui são os da Sigma. O E5, que é o fininho. E esse aqui é o E65. Eu amo esses pincéis. E agora opção baratinha nacional. Esse aqui vem naquele kit de pincéis de delineador. Ele é muito, muito bom. Ele é o WB700. Esse outro aqui é da Macrylan também. Deixa eu ver. É o A23. Esse aqui você pode comprar separadinho. E esse daqui também vem no kit de pincéis, que é o WB700. Tudo da Macrylan. Acho super bacana o valor. E eles têm uma qualidade muito boa. Os da Sigma já são um pouquinho mais carinhos. Errinho número 4 é pesar a mão demais. Tem diferença, amores. Quando você pesa a sua mão, quando você tem firmeza na mão. Firmeza na mão é deixar ela firme, pra ela não tremer na hora de fazer o delineador. Quanto mais pesado for, mais difícil vai ficar de fazer. E ele vai ficar muito grosso. Se você vem com a mão muito pesada, você chega aqui, pá, e puxa. Pã. Lógico que não vai ficar tão assim, suplícito o erro, né, amores? Mas a gente vai fazendo traço, a gente não vai tendo coordenação. Vai fazendo com a mão pesada, pesada. Aí quando você ver, vai estar uma cagada no final. Como que você vai fazer, então, pra não pesar a mão? Com o pincel, segura aqui e vai. Tem gente que acha difícil apoiar o dedinho. Aí o que você vai fazer? Eu gosto muito desse. Quando eu vou fazer em mim. Quando eu vou fazer em outra pessoa, eu apoio o dedinho, que é uma coisa mais delicada. Assim, sua mão não vai ficar trêmula, sua mão vai ficar firme e você não vai pesar. Aí você vem aqui com a mão bem levinha. Quase que você nem sente triscando na pálpebra, amores. Ó, tô puxando aqui até em cima pra vocês verem quanto que é a leveza da mão. Aí vem aqui agora, fecha aqui com a mão muito leve. Tô apoiando aqui. Você vai apoiando na sua outra mão, que aí fica muito mais fácil. Aí preenche o resto do delineador. Quanto mais leve sua mão, mais fininho vai ficando o tracinho, tá bom? Outro errinho muito comum é quando a gente vê aquele tutorial na internet que a menina vem e faz assim, ó. Ai, pum. O delineador tá perfeito. Vai com calma, vai aos poucos. Porque se a gente vem assim de uma vez... A gente pega aqui, pã... Aí vem aqui, ai meu Deus, não deu. Vai de novo, pã... Ai, ficou torto. Como é que aquela menina faz que ela vem de uma vez? Aí vai tortando cada vez mais. Cada hora vai ficando pior. Então vem com o delineador mais devagarzinho. Pra fazer certinho, tanto faz você começar ou pelo rabinho ou aqui pela raiz dos cílios. Vai depender do jeito que você gosta mais. Mas o importante é fazer aos pouquinhos pra você não errar. Então eu vou preencher primeiro aqui a raiz dos cílios. Aí depois eu venho até o meinho. Aqui no finalzinho, ó. Pronto. Preenchi aqui só essa parte. Agora a gente vem e preenche o resto. A mão leve, lembra? Ó, bem fininho. Agora você vem e traz pra dentro. E vai arrumando aos pouquinhos. Tá vendo só como que é mais fácil a gente ir e ir aos poucos do que ir de uma vez e errar tudo e... Já não quero mais fazer o delineador. Não feche o resto não. Não aceita fazer o delineador. Então vai devagarzinho, você vai dar conta. Quando a gente deixa o delineador no pincel sujo e guarda o pincel, ele fica completamente duro. Olha só. Super, super duro. Aí a gente vem achando que vai arrasar. Pega o pincel sujo e duro e tenta fazer lá o delineado, né? Aí não tem precisão nenhuma. Acaba que o delineador tá duro já. O pincel tá duro. Nossa, aí fica tudo ruim. Ó, machuca assim o olho. Você vê que tá pressionando. Eu tô exagerando aqui, tá? É mine house. Pra você não correr esse risco de machucar o seu olho, de deixar tudo torto, tudo cagado. Você pega um lencinho com demaquilante, quando terminar, quando você for guardar teu pincel. Tira o excesso do delineador antes dele secar, porque depois de secar também vai ser super difícil de limpar o pincel. Todo o excessozinho aqui, ó, do pincel. E guarda ele assim, bonitinho, bem limpinho, porque ele vai ficar bem mais maleável, olha só. Então sempre fazer o delineado com o pincel limpinho e sem tá durinho, tá bom? Porque senão minha ferra ia ficar só cagada. Infelizmente, os delineadores em gel nacional, eles secam muito rápido no potinho. O negócio, ó, tá seco, tá com aparência seca, ele não sai direito, aí você fica... Ah! Aí você fica, fica, coloca força e o negócio não tá saindo. Aí vai fazendo, vai fazendo e vai ficando grosso. O delineador fica grosso quando ele tá seco, fica difícil de desenhar também. Então tem que tá molinho. Quanto mais molinho tiver o delineador, mais vai ficar fácil. Ai, já tô limpando aqui e falando ao mesmo tempo, tô louca já, ó. Então pra ajudar vocês, existem agora os diluidores de maquiagem. Gente, tem diluidor de até 10 reais que você pode comprar e você vai usar uma gotinha do diluidor. E nossa, a diferença é muito grande, ó. Face Beautiful, esse daqui é da Mais Vaidosa. Esse é o SOS da Pausa Pra Feministas. Então, se eu não me engano, é esse aqui da Face Beautiful, que ele é 10 ou é 15 reais. Então é muito barato um produto que você vai ter, sei lá, durante o ano inteiro, pra você diluir seu delineador. Aqui, quando o delineador tá mais seco, ele fica com esse aspecto assim, ó. Você vai passando, vai passando, ele vai falhando. Aplica essa gotinha, dá aquela leve misturadinha aqui. E quando você vai aplicar, ele desliza o pincel, ó. Ele vai até mais, ó. Ele vem deslizando. E olha só, gente, o tanto que dá pra fazer, parece que até rende mais o produto. Quando a gente vem com ele com o diluidor, olha só, quando começa a falhar, olha o que ainda tem produto. Então, com o diluidor, faz até durar mais o produto e você não vai perder. Então, usar o delineador seco é um dos erros, assim, que deixa mais difícil de trabalhar também o delinear. Agora, vamos juntar todas essas dicas e fazer o delineado dos dois lados completo, pra vocês verem como que fica bom, quando a gente utiliza todas as diquinhas certas e sem nenhum errinho. Já estou aqui com a minha pele preparada maravilhosa. Vou pegar o corretivinho, lembra? Pra gente poder preparar a nossa pálpebra. Vou aplicar ali corretivo líquido mesmo, tá bom? E logo em seguida, eu venho com um pozinho. Peguei um pozinho bem fininho, pra não ficar marcando minhas linhas de expressões. Vou usar o diluidorzinho e o pincel bem limpinho, hein? Não esquece. E agora, a gente começa bem lentamente, amores. Primeiro, no inicinho ali, preenche tudo e depois que você vai puxar o rabinho com a mão bem leve, segurando a outra mão ali pra apoiar. Uma coisa bem devagarzinha pra gente conseguir fazer o delineado perfeito, tá? Do outro lado, eu vou começar ali do rabinho pra vocês verem com a mão bem levinha. Começo puxando aos poucos e depois que eu vou preenchendo o resto pra não ir de uma vez e não errar tudo de uma vez, como eu ensinei pra vocês. Aí depois é só ir preenchendo tudinho. E olha só, maravilhas! O delineado perfeito pra vocês fazerem em casa também. Super fácil, né, amores? Juntando todas essas diquinhas. Gente, gente! Depois desse vídeo, eu quero ver todo mundo fazendo o delineado perfeito, tá bom? Deixa eu contar pra vocês. Do dia 11 de março até o dia 18 de março, vai rolar o nosso workshop gratuito, que é uma série de quatro vídeos de automaquiagem pra você tá acompanhando. É online e gratuito, então você vai poder assistir de onde você quiser, basta ter uma internet. Pra se inscrever, é só ir nesse link aqui, que é o maquiagemquetransforma.com.br. Já estamos indo pro nosso quarto workshop. Pra se inscrever, é só ir no link aqui embaixo, no link dos links, dos linkados aqui. E é isso, um super beijo e até o próximo vídeo!